Fala moçada, como é que você está? Moçada, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o quantitativo de bloco cerâmico, no caso aqui os nossos tijolos furados, beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário aí pra gente, deixa aquele like e se inscreva no nosso canal, moçada, é muito importante pra gente. Queria agradecer a todos de coração, batemos aí os mil inscritos. Muito obrigado mesmo, beleza? Quem não se inscreveu, se inscreva aí, moçada! Então vamos lá, moçada! Vou deixar essa tabela aqui pra você estar baixando, tá? Pra você estar utilizando aí. Também trouxe a fórmula que a gente está utilizando nessa tabela, só pra vocês saberem da onde que está saindo os valores, ok? Vou explicar ela aqui bem rapidamente, só pra fim de cálculo mesmo. O que seria aqui, ó? O N, ele é a quantidade de tijolos por metro quadrado de parede, beleza? O B1, ele é esse comprimento aqui do tijolo, ok? E o B2, a altura do tijolo. O EH e o EV, no caso, eles são as espessuras da argamassa no sentido horizontal e no sentido vertical, certo? Esse aqui, a espessura da argamassa no horizontal e no vertical, a gente vai trabalhar ela como 1 centímetro. Então vamos trabalhar, vamos passar pra metro, então vai ficar 0.01 metros. Esse aqui e esse aqui. O B1, como ele é o comprimento, vamos supor que a gente vai trabalhar aqui com o tijolo de 24. Seria 9 por 19 por 24. O comprimento dele é 24 e a altura, 19. Então a nossa fórmula seria o seguinte. Notem que ele já deu aqui, ó, 20 blocos, no caso aqui, 20 tijolos por metro quadrado, certo? Então, se vocês quiserem fazer na calculadora aí pra saber se esse resultado tá batendo, é o seguinte. 1 dividido por 0,24 mais 0,01 vezes 0,19 mais 0,01, certo? Então, joga isso aí tudo na calculadora, coloquem nos parênteses aqui igualzinho aí também, ok? Pra não ter erro. Então, vocês vão ver que vai dar 20, beleza? Isso aqui é só para fim de cálculo mesmo. Então, vamos usar aqui a nossa tabela. Vou até apagar aqui. Então, vamos lá. Vou apagar isso aqui também. Ó, a primeira coisa que a gente precisa aqui, moçada, nessa tabela a gente precisa preencher só essas três colunas aqui, ó. Qual o tijolo que a gente vai usar, o perímetro da parede e a altura da parede, beleza? Vamos aqui nesse exemplo aqui que eu trouxe. Essas paredes que estão em verde, elas são iguais, as azuis iguais e a amarela é a única diferente aqui que não tem nenhuma igual, beleza? Então, notem que a gente está pegando aqui, ó, de face externa, a face externa nessa parede aqui, ó. Ela tem 8,45 de perímetro. Então, vamos, ó, notem que a P1 e a P3 são iguais. Então, vamos aqui, ó, na nossa tabela, ó, parede 1. Coloca aqui, ó, 8,45 e na P3, aqui na parede 3, 8,45. Beleza? Agora, vamos voltar lá. A nossa parede 4, 5 e 6, elas são iguais, tá vendo que elas estão de azul aqui, ó. Então, como a gente já pegou a parede aqui do P1 e a P3 externa, como essa aqui, ó, ela está trabalhando internamente aqui, ó, então a gente vai pegar a face interna e interna, que vai dar 4,35, beleza? Então, a nossa P4, P5 e P6 é 4,35. Então, colocamos aqui, ó, 4,35, 4,35 e 4,35, opa, 4,35. Beleza? Voltamos lá no desenho. E a nossa P2 está trabalhando aqui, ó, face interna e face interna, 3 metros, beleza? Então, colocamos aqui 3 metros. Vamos trabalhar aqui, pessoal, que a nossa parede tem de alvenaria 3 metros, ok? Não vamos considerar, no caso, a nossa viga de respaldo. Vamos trabalhar com 3 metros aqui de alvenaria. Então, 3, 3, 3, 3, 3 e 3. Beleza? Notem que a hora que a gente colocou aqui o perímetro e a altura, ela já deu para, a tabela já deu para a gente aqui, a área em metros quadrados. Beleza? Agora, vamos escolher o tijolo. Vamos fazer o seguinte. Para a parede 1 e a parede 3, vamos trabalhar com um tijolo. Essa, a parede 4, 5 e 6, outro tijolo. E a parede 2, o outro tijolo diferente. Então, vamos lá, ó. Voltar aqui na tabela. A parede 1, vamos trabalhar aqui, 9, 19, 24. E a parede 3 é igual, 9, 19, 24. Igual. A parede 2, quando ela é a única diferente, vamos colocar 9, 19, 29. E a parede 4, 5 e 6, vamos trabalhar ela com 14, 19, 29. Isso aqui é só para fingir cálculo mesmo, viu, moçada? Então, ó, notem que colocamos as três iguais aqui. Ela deu, aí aqui, ó, só para ficar mais claro. Essa quantidade de tijolo é a quantidade de tijolo por metro quadrado vezes a área em metro quadrado. Então, multiplica esse por esse, temos esse. Beleza? A quantidade de tijolo mais 10% seria esse valor aqui, mais 10% dele mesmo. Então, seria 507 vezes 0,10, né, mais 507, que vai dar 558. Beleza, moçada? Então, notem que aqui ele vai somar 558 com 558. Já veio aqui, ó, 19 por 24, que é esses dois aqui que a gente está trabalhando. Ele já veio para 1.115 tijolos, certo? Ele vai somar tudo que é igual aqui e jogar para cá para ficar mais fácil do que ter que ficar somando linha por linha. Beleza? A quantidade de tijolos 9 por 19 por 29, que é só a nossa parede 02, ó, notem que deu 168, já está aqui, ó, 168. E as nossas paredes 456, que ela é 14 por 19 por 29, ela já veio aqui, ó, 14 por 19 por 29, 732 tijolos. Beleza, moçada? Então, é só preencher essas três linhas aqui que a gente tem a quantidade total de tijolos. É só para ficar mais claro aqui, ó. Vamos supor que a gente vai trabalhar tudo com esse tijolo aqui, ó, notem que já muda aqui, ó. Então, vou colocar todos os tijolos iguais, tá? Pronto. Ou seja, essa arquitetura aqui, no caso, essa planta baixa aqui, para a gente fazer as paredes, todas essas paredes aqui com 3 metros de altura, vamos precisar de 2.175 tijolos. Beleza? Isso aqui é só para fins de cálculo mesmo. Se vocês quiserem, em vez de fazer cada parede assim, separado para saber quantos tijolos vai para cada parede, vocês podem somar os perímetros aqui, ó, certo? E jogar lá de uma vez. Aí vai ter só uma linha e já, no caso, se vocês forem utilizar o mesmo bloco. Beleza, moçada? Então, essa aqui é a nossa tabelinha aqui. Vou deixar ela para você estar baixando, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, e também se essa planilha te ajudar, no caso, né? Deixa aquele like aí para a gente. Qualquer dúvida, deixa o comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, moçada. É muito importante para a gente. Batemos os mil inscritos. Muito obrigado de coração. Agora a nossa meta é bater os dois mil inscritos. Então, se inscreva aí, moçada. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! Fui!